Estão doendo os seus pés Quase não suporta a dor Mas está com a mão no arado Mesmo estando já cansado É soldado lutador Suas forças se acabaram Já não tem tanto vigor Mas só fala a verdade Não é soldado covarde Obedece ao seu Senhor Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar O que não pode fazer Sozinho na batalha Pede alguém pra lhe ajudar Jamais pense em desistir Pois trabalha com prazer Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado Quero lutar até morrer Nunca pensa em descansar Ofegante ele vai Sua chama não se apaga Pela obra o amor O seu coração não sai Muitas vezes já chorou Mas a arma ele possui Mas a arma ele possui Se no campo ele tombar Consegue se levantar Com a ajuda de Jesus Mesmo quase sem poder Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar O que não pode fazer Sozinho na batalha Pede alguém pra lutar Pede alguém pra lhe ajudar Jamais pense em desistir Pois trabalha com prazer Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado Quero lutar até morrer Mesmo quase sem poder Mesmo quase sem poder Mesmo quase sem poder Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar Nunca para de lutar O que não pode fazer Sozinho na batalha Sozinho na batalha Pede alguém pra lhe ajudar Jamais pense em desistir Pois trabalha com prazer Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado Quero lutar até morrer Sofre como um bom soldado Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado Quer lutar até morrer Mais perto quer estar Meu Deus de Ti Sofre como um bom soldado Sofre como um bom soldado Sofre como um bom soldado